eu estou refogando uma cebola aqui vou colocar a cebola pimentão amarelo e tomate cereja eu vou colocar isso aqui em cima da cenoura aqui tem ervilha torta e ervilha em grão e faz e aqui em baixo está a cenoura tudo cortadinho de cumprido agora pessoal vou colocar o tempero eu fiz isso aqui parece que vai ficar muito bom né não posso mexer com essas panelas aqui porque as panelas faz muito barulho só colocar no vídeo né essa barulheira ó um pouquinho de orégano um pouquinho só para dar um gostinho coloquei um pouquinho de azeite o que vocês acham que vai ficar isso aqui bom ou ruim a cara tá bom a cara tá muito boa né olha pessoal vocês acha que vai ficar bom ou vai ficar ruim comenta aí embaixo comenta aí pra gente tô tentando tirar uma pimentinha aqui pessoal mas não consigo se inscrever nessenanho até que eu esquecer o seu Tá dando pra ver aí? Pimenta? Ó, pessoal. Ó, pessoal, vou colocar mais um pouquinho de sal aqui. Tá muito bom, né, pessoal? A minha saladinha de hoje, ó, minha saladinha é a de hoje, é pro almoço. Eu creio que tá muito bom. Eu vou comer daqui a pouco, saborear. Dê um like nos meus vídeos, se inscreve no meu canal, beijo e abraço pra vocês todos. Beijão, pessoal.